Hoje a gente vai fazer um brigadeiro de baba de moça, gemas peneiradas, leite de coco, creme de leite, que eu tenho um suco de laranja com açúcar, o que eu fiz? Fervi o suco de laranja natural, somente suco, sem água, com o açúcar, até ele ferver bem, tá? E também a manteiga gelada para finalizarmos a receita. A gente começa colocando o leite condensado, vou colocar também o creme de leite. Por que a gente está fazendo um brigadeiro de baba de moça e esse é especial de laranja? A baba de moça, ela é feita, aqui eu não estou com o meu fogo ligado, tá? A baba de moça, ela é feita com uma calda de açúcar e água, tá? E não é todo mundo que gosta, então por isso a gente vai fazer essa versão de brigadeiro. Fica muito boa e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E se quiser fazer essa versão sem a laranja, pode fazer também. Eu gosto de fazer com laranja porque fica maravilhoso e agora essa sobremesa que a gente vai preparar é uma sobremesa para o Natal. Então é algo diferente, né? É bom trazer uma novidade para o seu cliente aí. Então aqui eu já misturei o leite condensado e o creme de leite. Agora eu vou colocar também o leite de coco. E as gemas, a gente vai precisar fazer uma técnica que chama temperagem. Eu poderia colocar as gemas aqui direto, tá? Mas eu corro um grande risco. Eu costumo colocar, vou ser sincera para vocês, eu costumo colocar já direto a gema aqui dentro. Mas a gente corre um grande risco de coalhar essa gema, tá? Então vai ficar aquele brigadeiro com uns pontinhos que a gente não gosta, não fica agradável. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar meu fogão aqui. Quando começar a cozinhar, a esquentar um pouquinho, eu acrescento aqui nas gemas e volto essa mistura para a panela. Como a gente está fazendo um creme delicado, né? Um brigadeiro delicado com gemas, o ideal é que essa panela também seja de fundo grosso, não seja uma panela de fundo fino, tá? Justamente para evitar esses problemas aí, de coalhar. Então, quando começar a esquentar aqui, eu já tempero as gemas e volto com ela para a panela. Eu vou mostrar para vocês, é bem rapidinho. Eu vou mostrar para vocês. Essa receita, a gente vai montar uma taça muito maravilhosa com ela e a gente vai usar a baba de moça, né? O brigadeiro de baba de moça. É interessante você falar para o seu cliente que é um brigadeiro de baba de moça, porque às vezes ele está esperando aquela baba de moça original, né? Que ela é feita com caldo de açúcar, que não leva leite condensado. Então, quando você fala brigadeiro, a pessoa já espera que tenha leite condensado, ok? Então, a gente vai fazer o brigadeiro de baba de moça, um crocante de nozes, vamos usar um pouquinho de suspiros também, para trazer mais textura, fios de ovos e uma pastinha de ameixa, ok? Essa receita é muito especial. Aqui, ó, já começou a ferver, não está aparecendo, mas já sinto no fundo da panela. Vou desligar aqui bem rapidinho, porque eu vou passar um pouco para cá, vou misturar correndo bem rápido para colocar aqui, tá? Passo um pouquinho dessa mistura aqui e mexo rapidamente, ó. Isso aqui se chama temperagem, tá? Agora, eu vou colocar as gemas aqui dentro e vamos continuar o nosso brigadeiro. E vocês vão ver que a partir de agora, ele vai ganhar a estrutura mais rápido. Eu vou acrescentar também o suco, já posso entrar com o suco aqui. Lembrando que não é um suco puro, tá? A gente fez uma redução desse suco. E agora é só mexer bem. Até ele cozinhar. Levanta da espátula, cai em bloquinhos. Já sujou meu fogão todinho. Continua mexendo, mesmo desligado. E agora o pulo do gato. Manteiga gelada. Um cubo mesmo grande. A gente vai emocionar isso aqui, deixar a manteiga derreter enquanto a gente bate. Minha bancada tá toda suja de creme, mas eu não posso parar de mexer aqui, tá? Então, relevem. Vou mexendo rapidamente. Até ficar assim, bem lisinho. Importante fazer, viu? Tem gemas, não tem jeito. Precisa coar. Vamos deixar ele mais lisinho ainda. Igual a gente faz em restaurante com creme de batata. Purê de batata. Tinha de ameixa. Barba de moça com laranja. Suspiros. Pão de lô. Fresquinho, gente. Acabei de fazer. Fio de ovos. 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 Obrigado.